e como ganhar criptomoeda e ter rendimento em dólar muito fácil vou ensinar para vocês aqui o método mais simples mas pode ser expandido depois tá bom primeiramente você vai precisar dos aplicativos a corretora que abanhas e onde você vai adquirir né o dinheiro pela Melius vou deixar os links na descrição e conforme vocês forem acompanhando vocês vão aprender também como é muito simples muito fácil vamos lá você vai criar sua conta da Melius o que que você vai fazer as notas fiscais que você compra de mercado é compra online tudo isso dá para resgatar o cashback e aqui em minhas notas ele vai estando né o que você pode receber você vai em conta esse cashback aqui que vai entrar para mim e tem um para resgatar também mas eu vou fazer o processo com que já tem pronto então 12 40 vou no aplicativo da barnance aqui eu vou depositar a escolha a opção depositar brl que é o mais que eu vou fazer o mundo real escolha a função pics E aí 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 o dinheiro lá para bairros, vamos conferir o saldo, o que que vamos fazer agora, vamos comprar dólar, BRL, barra, OSDT, vamos em comprar, colocamos a opção de escolha mercado, o nosso saldo e o que está disponível a compra, vamos aproveitar, pronto, a ordem foi criada, já resgatamos os dólares, depois o que que a gente faz, aqui nós temos a conta Spot, que é onde fica, aqui na carteira, o Spot, onde fica o saldo principal, e em Earn, onde você vai investir para conseguir o seu investidor. Aqui em Earn, você pode estar indo, escolher o seu ativo, tá, PSDT, escolha o máximo, aqui, podem ver, vocês podem estar colocando 2.4 dólares, vou colocar somente um. Pronto. A partir daí, ele vai começar a render em dólar nessas taxas aqui, correto. O que mais que eu consigo fazer, eu consigo ganhar aqui de graça, conseguindo mais moedas de graça. Aqui na aba Descubra, Eu tenho um lotpad, é um sistema que vai, que anuncia quando que vai sair novas criptomoedas. Essas criptomoedas podem ser resgatadas, e quando elas saem, vocês podem vender. Tá aqui lá na minha carteira, essa quantidade eu ganhei de graça, já foi dólar que entrou para mim, já foi bitcoin que entrou para mim, correto. Voltando na aba Descubra, Aqui você faz a transação, você ganha de graça, vocês podem ver. Vou ganhar mais 313 moedas dessa out, essa criptomoedas que vai ser lançada daqui a 6 dias. Com esse processo, você salva seus investimentos de oscilações, não? Se você não quiser investir diretamente na bitcoin, vocês podem escolher outras criptomoedas, né? Então, vocês podem estar estudando aí qual que está, está em alta. Criptomoedas seguras, não investem em criptomoedas fracas. Ah, o saldo está negativo. Ah, o valor está baixo. Vocês têm que observar essas oscilações e comprar quando está aí na baixa. Por exemplo, Ethereum. Olha, o Ethereum está em queda. Então, é ótima a hora de comprar ele. Com isso, você protege os seus ativos, não fica só na carteira lá, jogada. Vocês colocam no Earning aqui para estar rendendo. E vocês podem explorar outras formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, outros aplicativos que também dão prêmio. Tem a Melius, tem a ClickPay, tem a Vale Bônus, tem a Dinerama, tem o Cashback do Inter, o Cashback do PicPay, o Cashback do RecargaPay. Todo esse processo vocês podem estar fazendo, enviando saldo para Binance, colocando na renda fixa que dá para as criptomoedas. Se você quiser uma rentabilidade flexível, tem aqui as opções, podem ver. Se você quiser deixar o saldo bloqueado, podem estar explorando também. O rendimento vai ser mais alto, porém ele vai estar bloqueado pelo período. Aqui você pode inserir o tanto dinheiro que você quiser e vai estar se protegendo. Vamos ver aqui. Coloco 100, e aí está o rendimento que ele vai tendo, as recompensas e é dinheiro para a gente. Perfeito? Vou deixar os links na descrição e vamos ganhar de novo.